É Silvia, essa não foi a primeira vez que essa onça apareceu não. No início a história lá no Morro do Mendanha tinha se tornado até mesmo uma piada, mas agora a história está bem real e assustadora. Nós estamos em um condomínio que fica na saída para a Trindade e a situação aqui é complicada. A diva está aqui ao meu lado porque olha só ali a janela da casa dela. No último domingo ela estava lá reunida com a família, quando de repente aqui do outro lado, nessa grade, onde a onça pulou, fez barulho e chamou a atenção do seu marido. No momento que ele falou que estava vendo uma onça, você acreditou? Sim, eu acreditei porque eu já estava com medo há muito tempo, o pessoal já havia falado sobre essa onça e a gente acaba ficando com esse trauma, né? Qualquer momento você poderia ver uma onça, mas no fundo eu pensava, não, aqui em casa a onça não vai aparecer. Quando meu marido falou, olha a onça que eu olhei e a onça estava pulando ali, eu não acreditei. Mas daí todo mundo começou a gritar, a onça desceu aqui, entendeu? Ela não estava correndo, ela estava andando normalmente, daí logo em seguida ela deixou as pegadas dela e virou e foi para a mata. O que acontece? E a nossa segurança, entendeu? Nós precisamos de ajuda, sabe? Porque nossos filhos ficam aqui brincando. Ah não, Diva, durante o dia não tem perigo. Tem perigo sim. Os meus filhos, agora é época de férias, com tantas crianças aqui no condomínio e a gente quer segurança. Diva, você estava me dizendo que aonde você viu a onça, passando com muita tranquilidade, na verdade, um dia antes era o mesmo local que a sua filha e as amiguinhas estavam brincando. Exatamente, no mesmo horário. Eu estava com algumas visitas e as crianças vieram para cá brincando de bola e nesse mesmo horário, meia-noite, poucas crianças brincando. E se fosse ontem? Me fala. Claro que teria acontecido algo terrível, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí, onde a onça passa bem no cantinho da tela, parecendo um cachorro, foi feita pela câmera de segurança da casa do Coronel Fernandes. Me diz uma coisa, como é que você chegou àquele ponto da imagem, aonde estava passando aquele animal e como é que você identificou o que poderia ser uma onça? Na verdade, é um felino, né? A gente não pode dizer com tanta certeza que é uma onça, porque o infravermelho não dá para a gente ver direito as características que vão dizer ah, é uma onça realmente. Mas quando a Diva colocou num grupo nosso de moradores que tinha visto a onça, que já estava aí sendo perseguida já há algum tempo pelo pessoal do próprio condomínio, o pessoal da segurança privada e mais os bombeiros, quando ela falou isso, imediatamente eu fui até a gravação da câmera e nós temos duas câmeras ali na residência, que deu para pegar exatamente ela pulando esse alambrado aqui e passeando tranquilamente ao redor da rua e depois fugiu para dentro do mato. Essas imagens que o senhor disponibilizou para a gente, é do mesmo dia que a Diva viu a onça? É, do mesmo dia, do mesmo horário, tudo certinho. Há a suspeita, há a suspeita de que essa onça seja um macho de dois anos, mas também há uma outra suspeita de que ele tenha uma fêmea, um casal. Aí piora a situação. Olha, eu tenho quase certeza que aqui tem duas, ou um casal, né? Não tem só uma, eu creio que não. É, Silvia, a gente continua por aqui, qualquer coisa a gente chama, porque aqui está complicada a situação, viu? E aí E aí E aí